Recebe no meio do Giovani, esticou na ponta direita, passou o Gabriel Polvedo, invadiu a grande área, ele é perigoso, momento de perigo, travou certinho, para! No momento certo, o Pocchipe do Havaí sai trabalhando a bola, longe a Sapecuara, tá procurando, segura a Sapecuara, vem aí o Sampaio, invadiu, bateu pro gol, ela passa a direita do Igor Boy, vai pra fora! E aí, Robson? É expulsão, quero ver, a expulsão... Está expulso! Está expulso! A marcação tocou de lado, é o Sampaio se posicionando para o ataque, a inversão, para o Pará, bola na área, olha a chance do gol do Sampaio, batida pro gol, fraquinha, a bola foi... Recebeu novamente Maurício, é só caprichar e tome cruzamento, Ítalo de cabeça, defendeu o goleiro, tem a sobra, olha o gol! Gol! Grande área, Pimentinha, chamou na perna direita, passou pelo primeiro, pelo seguro, tem falta, o arbitragem não viu! O Sampaio ainda insiste no lance seguinte, caiu pra Ítalo ainda pela ponta direita, ele se prepara pra tocar dentro da área, Vitinho recebeu, bico da grande área, mandou direto! O goleiro Igor vai lá fazer um caixa na Pimentinha, é acionado pela ponta direita, passou o Neto Paraíba, linha de fundo, cruzamento, Ítalo, olha o toque, olha a sobra, olha o gol! Pegou! Pegou pela esquerda, Gabriel Polvedo, meu Deus, disparou, invadiu a área, bateu pro gol, defende Luiz Daniel! Ferreira, Ferreira tocou pro Pará, Pará viu na frente a passagem do Vitinho, bola pra ele, Vitinho, cruzamento na boca do gol, afasta a marcação, tô, sobrou, novamente pro Ítalo na boca do gol! Vai sair o gol do Sampaio Corrêa, Neto Paraíba, bateu pro gol, bateu pro gol, bateu pro gol, bateu pro gol, gol! Do Havaí, que se atrapalha o Sampaio, é só pressão, tá mordendo, roubou a bola, olha o gol Ítalo, faz o terceiro Ítalo, defendeu o goleiro, meu Deus! Neto Paraíba clareou, na perna esquerda, inversão de jogada, Pará que recebeu, bateu pro gol de longe, meu Deus do céu, a bola passou por cima do gol! E foi sobrando com o Pimentinha, se esforçou, conseguiu evitar a saída de bola, na linha de fundo, chamou a marcação pra dançar, tocou na área, olha o gol do Sampaio, olha o gol, olha o gol, meu Deus do céu! Bico da grande área, pode ser agora no cruzamento, olha a bola da área, afasta a marcação, sobrou com o Pimentinha, é só caprichar, cruzamento e o toque de cabeça! A bola passou por cima do gol, foi o Jansen pra Ícaro, Ícaro recebeu, levantamento de bola dentro da área, Vitinho escorou de cabeça, Maurício! 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 Gol! Vem chegando com o Pimentinha, ele recebeu, ele é saliente, ele é perigoso, Pimentinha, passou do lado dele, olha o cruzamento na boca do gol do Ita, olha o gol contra! Pimentinha, salvou o goleiro, tem a sobra ainda, Vitinho, mais atrás, Pequeira, tocou a bola, Neto Paraíba vai insistindo, carregando, ficou pelo meio do caminho, afasta a Zagatinho! Em cima dele, voltou a bola, tocou mais atrás, Patrick Alain, chamou na individualidade, abriu os passos, bateu pro gol de esquerda, a bola passa à direita do goleiro do Havaí, Busca, abriu saída pro gol e conseguiu, Pimentinha, avançou pelo lado direito, passou pelo primeiro, pelo segundo também, bateu pro gol, no meio do caminho, teve desvio e foi pra fora! Assiste, morde, vai em cima, Pimentinha, aqui pela ponta direita, colocaram dois em cima dele, porque um é pouco, chegou o Cortez e deu uma levantada no Pimentinha! Uma segunda-feira, segunda-feira, não é sábado, não é sábado, é, é, segura aí, Italo Vitinho, na verdade invadiu a área, não foi nada não, siga, Robson! Tocando bola com o jogador que é o Robinho, na frente tem o Pimentinha, um giro de corpo gigantesco, colofou o Patrick Alain na frente, Sampaio pela ponta direita, invadiu a área, tem a chance do quarto gol, bateu pro gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! Gol do Sampaio correu! Passa e mais adiantado pro Pimentinha, chamando na ponta direita, chamou pra esquerda, invadiu, bateu pro gol! Na área, percebe a passagem do lado dele aqui, do Pará, não toca não, tem dois em cima dele, ele ginga pro lado, o ginga pro outro, abriu o espaço, bateu pro gol, ela subiu e foi pra fora! Trabalhando o bola, o Leonão Sampaio vai pro cobrador de ataque, tocou, recebeu, o Patrick Alain clareou, bateu pro gol, ela passou por cima do gol e foi pra fora!